Fala galera, Endo Caporal aqui, passando mais uma vez no canal oficial da voz do torcedor brasileiro Dessa vez pra falar sobre a Copa do Brasil, onde tivemos a primeira fase aí, né? Quatro jogos, Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense Fortaleza e Fluminense e São Paulo e América, né? Flamengo e o Atlético Paranaense, um jogo meio truncado, né? No estilo que o Filipão gosta de jogar O Filipão é daqueles técnicos mais antigos, então eles preferem, como o Mauro César diz, né? Fazer um desserviço ao futebol, eles preferem jogar de forma retroativa, né? De forma, esperando o adversário, catimbando o futebol bonito Flamengo, por sua vez, mais uma vez, errando os vários gols, né? Como o título desse vídeo diz, né? Qual o time eu acho favorito pra Copa do Brasil E eu não sei, cara, se o Flamengo, visto que tem feito grandes temporadas aí nos anos anteriores, né? Momentos de glórias do Flamengo Eu não sei se esse Flamengo é o Flamengo que eu apostaria minhas fichas Tem tudo pra esse jogo de volta, o Atlético Paranaense fazer um jogo muito difícil pro Flamengo E eu tenho convicta, certeza, de que esse tipo de jogo é um jogo que vai fazer o Atlético Paranaense Desclassificar o Flamengo Porque o Filipão, ele é esse tipo de técnico, ele gosta desse tipo de jogo O Filipão é um cara extremamente vencedor Como o Nilson da Jovem Pan falou É um cara que conhece mata-mata mais do que ninguém Apesar de o trabalho do Dorival Júnior no início do Flamengo Está sendo um bom trabalho Mas, cara, não dá pra entender como o Flamengo é um time que tem peças como o Flamengo tem E tem jogadores excepcionais Jogadores que são jogadores de seleção brasileira Jogadores que são jogadores de seleção uruguaias, né? São jogadores aí de nomes E errar tantos gols O Gabigol erra muitos gols Desde Santos E, cara, um jogador do cacife do Gabigol Errar essa quantidade enorme de gols é algo muito estranho Como o próprio Mauro César diz, né? Esse é um erro que já vem de vários técnicos Já não é um erro que começou agora Ou começou com o Paulo Souza Então eu acho que o jogo de volta Eu vou cravar aqui Eu acho que vai dar Atlético Paranaense Sobre o jogo do São Paulo Ganhou de 1x0 É opinião O São Paulo está com o melhor técnico do Brasil Eu, particularmente, apesar de ser corintiano Eu acho que o Rogério Cine Ele é o melhor técnico do Brasil Porque eu acho que ele é o melhor técnico do Brasil O cara pegou o Fortaleza Transformou o Fortaleza em um clube competitivo Lá no Fortaleza, é verdade Lá ele estava mais como um manager Ele não estava apenas atuando como um técnico Então lá ele tinha mais autonomia Mas aí você vê que o cara passou no Fortaleza Mudou a mentalidade dos jogadores Mudou a mentalidade da sua diretoria Muitos profissionais afirmam, né? Que o Rogério Cine é um cara extremamente dedicado Que ele é um cara extremamente estudioso E que ele é um cara extremamente chato Então o time do São Paulo Já foi submetido nas mãos do Rogério Cine A jogos difíceis, né? Fez final em Paulistão É lógico, né? Foi aquele jogo trágico lá Onde perde de um jeito grotesco pro Palmeiras Uma virada que o torcedor São Paulino Jamais vai esquecer Mas eu acho que o Rogério Cine Se tem uma competição Que o São Paulo provavelmente vai querer ganhar esse ano É a Copa do Brasil Porque eles não têm, né? Na época da Libertadores Há anos atrás Quando um clube Ele jogava pela Libertadores Não podia jogar pela Copa do Brasil Então por isso que até hoje O São Paulo também não tem um título da Copa do Brasil Então eu creio que se o São Paulo Vai priorizar algum tipo de competição Essa competição provavelmente vai ser a Copa do Brasil Então aqui eu cravo Que o São Paulo vai passar da América Mineiro Apesar da América Mineiro, né? Já vem fazendo boas temporadas Não é de agora que o América Mineiro está indo bem É um time estruturado, né? Infelizmente o América Mineiro Ele é aquele time que sobe um ano Cai um ano Sobe um ano Cai um ano Mas agora parece que não vai ser desse jeito Parece que eles mudaram a sua mentalidade Cara, isso é tudo É uma questão de mentalidade Pra você virar a chave Pra virar um time grande Tem que ter uma mentalidade diferente, cara Você precisa ter uma mentalidade diferente Atlético-ONS-Corinthians Cara, esse jogo aqui é complicado Porque, cara, o Atlético-ONS-Corinthians Costuma ser um cravo nos nossos sapatos O Atlético-ONS-Corinthians Ele é um time muito, muito difícil do Corinthians Vai ter um time que parece que ama jogar contra o Corinthians É um clube que todas as vezes que joga com o Corinthians Seja onde for, seja em Itaquera Cara, eles sempre fazem frente Eles sempre fazem frente O Jorginho, ele é um bom técnico, né? Apesar de alguns clubes que passou não ter dado muito certo Mas o Jorginho, ele é um bom técnico Ele sabe armar o seu time Ele sabe montar um time competitivo Apesar de o Atlético-ONS-Corinthians Não ser um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro Mas eles sabem jogar bem Até o Vitor Pereira agora Na coletiva elogiou o time do Atlético-ONS-Corinthians Elogiou o trabalho do Jorginho Porque é isso, cara O Atlético-ONS-Corinthians é um time que Quando joga contra o Corinthians Os jogos que eu vou assistir Eles gostam realmente de jogar contra o Corinthians Eles realmente gostam de jogar contra o Corinthians E ano passado ele nos eliminou, né? Nos eliminou na Copa do Brasil Então eu acho que esse jogo de volta Vai ser um jogo difícil Vitor Pereira, provavelmente Pela coletiva que eu vi, né? Ele falando que não deve escalar mais O Roger Guedes e o Yuri Alberto junto Então ele viu que isso realmente foi um erro, né? Ele viu que realmente foi um erro Porque o Roger Guedes é um jogador Que reclama por ter que jogar No ataque de centroavante E quando tem um centroavante Ele rouba o lugar do centroavante Ele sai da ponta Cara, o Roger Guedes é um cara Eu sei, eu entendo Ele é um jogador que gosta de flutuar É um jogador que não gosta de ficar preso Eu gosto do deslocamento livre, né? Se fosse no FIFA Tem essa opção, né? Deslocamento livre ali Quando você coloca o jogador Em deslocamento livre Pra ele flutuar Cara, mas pelo time do Corinthians ser compacto O jogador de deslocamento livre ali Teria que ser o Juliano Teria que ser o Renato Augusto O Roger Guedes não pode ficar flutuando A não ser que fizessem a troca dos pontos, né? Movimento que troca um exemplo Vou dar um exemplo O Willian tá na direita Ele tá na esquerda Aí você pode fazer esse tipo de deslocamento Mas também não tem como você ficar fazendo esse jogo todo E aí se você faz isso No lugar do seu centroavante Um centroavante de ofício Aí fica difícil Então eu acho que é um jogo difícil Eu diria 75% Atleta Goianiense E 25% nós É verdade, cara Infelizmente Mas eu acho que Mas no fundo Eu acho que esse jogo vai pros pênaltis E o Cássio vai pegar Três pênaltis Certeza O Cássio vai pegar Três pênaltis aí Eu acho que até o jogo de volta Se eu não me engano Ele provavelmente vai ter voltado Eu espero que sim Apesar do novo goleiro lá do Corinthians O goleiro que veio do Internacional Tem entregue Tem entregue uma boa partida Cara, eu acho que vai ser pênaltis Eu acho que vai ser pênaltis Mas se o Atlético Fizer um Acabou Eu acho que passa Eu acho que passa Atletico Infelizmente Eu acho que Eu acho que o Corinthians Vai seguir firme Só no Brasileiro Eu acho que Libertadores E Copa do Brasil Pelo esse 2x0 Cara Aquele gol que aquele cara Léo Pereira achou ali Eu acho que dificultou muito o jogo Se fosse um a zero Beleza Na pressão Você acharia Até dá pra achar dois gols ali No início do jogo Mas é muito difícil Os caras Eles estão na zona de rebaixamento É o único campeonato Que eles vão querer brigar Dar o gás Dar o sangue a mais Porque eles sabem que No Brasileirão Eles não vão conseguir Arrumar muita coisa Então É o campeonato deles Esse tipo de campeonato É o tipo de campeonato De clube assim Então eu acho que Vai ser Vai ser atleta de Goianiense Mas se for pros pênaltis Esquece Vai ser Corinthians E o último jogo Que eu vou comentar Fortaleza E Fortaleza e Fluminense Eu tô feliz do Do Fernandinho Estar conseguindo mostrar O seu melhor trabalho Digamos assim Depois daquele Audax Não Se bem que também Teve um bom trabalho Pelo São Paulo Apesar dele Ter perdido O Brasileiro Eu acho que Naquele Brasileiro ali O Fernandinho Perdeu o Brasileirão Pra ele mesmo O que São Paulo Perdeu pra si próprio Rachou o vestiário Vários problemas internos Mas esse não é o tema Desse vídeo agora Eu acho que Entra muito também Na questão que eu falei Do Atlético Goianiense O Fortaleza Ele tá Na zona de rebaixamento Ele tá fazendo Um campeonato Não muito bom Então esse é o tipo De campeonato Pra esses clubes Esse é o tipo De campeonato Pra esses clubes Esses clubes Eles vão dar tudo Tudo de si Pra passar E pelo que eu vi O Fluminense O Fluminense Vai continuar brigando No Brasileirão Apesar Eu achar Que esse jogo Vai ser difícil Mas eu acho Que vai passar O Fortaleza Por conta Dessas coisas Que eu disse Eu acho Que esse tipo De campeonato É o campeonato Que essa galera Vai disputar Eles vão dar Tudo de si Na Copa do Brasil Mas não sei O time do Fernando Diniz Tá jogando muito Então pode acontecer De chegar lá E eles fazerem O trabalho de casa também Mas eu Na minha opinião Sem ficar em cima Do muro Eu acho Que vai dar Fortaleza Eu achei Que o time do Voivoda Vai conseguir No Maracanã Buscar o empate E ir pros pênaltis Diz aí Na sua opinião Se você concorda Com os meus palpites Nesses jogos Você acha Você concorda Com os times Que eu falei Que vai passar Eles realmente vão passar Se você é flamenguista Você acha Que vocês vão conseguir Ganhar Do time do Filipão Lá né É todo retrancado Aquele jogo Horroroso Se você é torcedor Ou do Fortaleza Ou do Fluminense Comenta aí As suas expectativas Pro jogo São Paulo E América Menina Desses quatro Confrontos Que eu falei Eu acho Que esse é o mais fácil De ser resolvido Não desmerecendo O trabalho Do América Menina Mas eu acho Como eu expliquei Eu acho Que se tem um campeonato Que o São Paulo Vai priorizar Esse ano O campeonato Vai ser a Copa do Brasil Pelo simples fato De eles não terem Um título Eu acho Sinceramente Que quem vai ganhar A Copa Entre finais Eu acho Que a final Vai ser Paulo E Corinthians Eu não peguei Para ver as chaves Aqui Então talvez Se eles estiverem Do meu lado É impossível Seria uma final bacana Eu acho Que entra Nessa final Eu acho Que da São Paulo Infelizmente Apesar de eu ser Corintiano Mas comenta aí Se você concorda Com a minha opinião Não se esquece De curtir o vídeo Se inscrever No nosso canal Se você tem interesse Em viver nas redes sociais E saber as estratégias Corretas Para você Tagariano Não só seguidores Mas engajamento Tem um link Na bio Onde eu dou Aulões Sobre redes sociais As redes sociais Tem uma página De 75 mil seguidores Eu trabalho com isso Há mais de 5 anos Vivo disso Graças a Deus Hoje em dia Se você tiver interesse Clica aí É uma merreca por mês Eu tenho certeza Que a gente vai te ajudar No mais Valeu Falou galera